a cada ano que passa as câmeras smartphones ficam cada vez mais poderosas e capazes de fazer fotos e vídeos de excelente qualidade muitas vezes é até difícil dizer quando uma foto foi feita com uma câmera profissional ou com celular é realmente um ótimo momento para quem gosta de fazer fotos incríveis com o celular e com o ano começando decidi vir aqui para indicar para vocês os melhores smartphones para tirar fotos em 2020 separados por faixa de preço como as câmeras de smartphones estão ficando cada vez melhores até os mais baratinhos estão conseguindo tirar fotos boas na faixa de preço até mil reais existem algumas boas opções o melhor na minha opinião o galaxy m30 da samsung esse é o único smartphone da nossa lista que custa menos de mil reais e tem três câmeras principais sendo uma de 13 megapixels e as outras duas de 5 megapixels cada a principal é a câmera normal grande angular que é a que tira as fotos de maior qualidade com bom nível de detalhes e cores saturadas como é comum com celulares da samsung já a segunda câmera principal é uma ultra grande angular com ela você consegue pegar muito mais no ambiente na foto sem precisar ficar se afastando é uma ótima câmera para quando você quer tirar foto de um grupo grande de pessoas por exemplo na terceira câmera é apenas um sensor de profundidade que serve para fotos com fundo desfocado que ficam mais realistas outra opção legal por menos de mil reais é o redmi note 7 esse é um smartphone com duas câmeras principais sendo uma de 48 megapixels e outra de 5 megapixels essa câmera secundária serve para desfocar o fundo sendo apenas uma câmera de profundidade as fotos feitas com essas duas câmeras principais são muito boas principalmente quando consideramos que esse é um celular custa menos de mil reais por fim na faixa até mil reais outra opção legal é o moto g7 plus da motorola e esse é um smartphone mais antigo lançado no começo de 2019 mas ainda possui câmeras de qualidade são duas câmeras principais sendo uma de 16 megapixels e outra de 5 megapixels na parte de trás sendo que a principal delas consegue até mesmo gravar vídeos em 4k a qualidade das fotos feitas com o moto g7 plus são boas e o modo retrato dele é o melhor disponível nessa faixa de preço ele realmente consegue identificar muito bem os contornos das pessoas e desfocar o fundo praticamente como um smartphone top de linha então se a sua ideia é tirar fotos de pessoas essa é a sua melhor opção até mil reais na faixa de preço até dois mil reais os smartphones já começam a ficar melhores e suas câmeras seguem essa ideia a melhor opção na minha opinião é o galaxy s 9 plus da samsung esse é um smartphone top de linha anunciado lá em 2018 por um preço bastante elevado mas que ganhou vários descontos e hoje pode ser encontrado por menos de dois mil reais ele tem duas câmeras principais sendo que as duas possuem 12 megapixels uma delas é a câmera normal que você vai usar na maior parte do tempo e que está presente em todos os smartphones já a segunda câmera é a telephoto que é responsável por um zoom ótico de duas vezes e a qualidade das fotos realmente impressiona são fotos com alto nível de detalhes HDR que funciona muito bem e cores saturadas algo que é comum nos aparelhos da samsung como eu já falei mesmo usando a câmera telephoto você encontrará uma qualidade muito boa de imagem superior a outros aparelhos dessa faixa de preço mas se você quer um celular mais novo ou não gosta da samsung uma opção é o Motorola One Hyper esse é um smartphone que foi lançado há pouco tempo agora em dezembro de 2019 e que conta com duas câmeras principais sendo uma de 64 megapixels que usa tecnologia quad pixel e outra de 8 megapixels que é uma ultra grande angular e está ganhando cada vez mais espaço no mercado e claro que não posso deixar de mencionar a presença do Night Vision que é um dos principais recursos da câmera do One Hyper e permite que você tire fotos com qualidade ainda maior em ambientes mal iluminados o último smartphone nessa faixa de preço é o Redmi Note 8 Pro que é um intermediário premium com nada menos que 4 câmeras principais a melhor delas possui 64 megapixels mas também há uma ultra grande angular de 8 megapixels uma macro de 2 megapixels e uma de profundidade com 2 megapixels a qualidade das imagens com a câmera principal é de 64 megapixels é muito boa oferecendo um bom nível de detalhes e HDR de boa qualidade já na câmera ultra grande angular a história muda e ela começa a não funcionar muito bem nem em ambientes bem iluminados as fotos ficam um pouco suaves demais, sem detalhes o que vai decepcionar quem gosta de fazer fotos com esse sensor a câmera macro também não possui uma qualidade muito legal e provavelmente vai ser o sensor que você menos vai usar a quarta câmera é apenas um sensor de profundidade como muitos outros celulares que serve para criar um fundo desfocado de maior qualidade ao usar o modo retrato de qualquer forma é um bom celular para quem quer câmeras versáteis que você pode usar em qualquer situação na faixa de preço até 3 mil reais você já começa a encontrar smartphones com câmeras realmente poderosas é difícil definir a melhor opção aqui, é uma questão de gosto mesmo nessa faixa de preço eu acho que o Galaxy S10e é a melhor opção principalmente porque ele é um top de linha que foi anunciado no começo de 2019 ele tem duas câmeras traseiras, sendo uma normal de 12 megapixels e uma outra ultra grande angular de 16 megapixels a qualidade das imagens impressiona por causa do nível de detalhes e a HDR é de ótima qualidade, sem contar que as cores se mantêm entre as duas câmeras isso significa que você tirar uma foto com a câmera normal e outra com a câmera ultra grande angular no mesmo lugar as duas fotos vão apresentar cores bem parecidas além disso o Galaxy S10e tem um modo profissional bastante competente que te permite controlar vários ajustes como velocidade do obturador, ISO e até mesmo a abertura do diafragma já que esse aparelho possui uma abertura variável entre f1.5 e f2.4 se você não gosta do Android, nessa faixa de preço até 3 mil reais você consegue comprar um iPhone 8 ele é um smartphone mais antigo, lançado lá em 2017 mas ainda tem uma câmera principal extremamente poderosa e como a Apple oferece suporte durante muito mais tempo para os seus smartphones mesmo comprando o iPhone 8 em 2020, você ainda poderá usá-lo por alguns anos antes que ele comece a ficar defasado e se a sua preocupação é em relação às câmeras, fique tranquilo essa câmera principal, única, do iPhone 8 possui 12 megapixels e é capaz até mesmo de gravar vídeos em resolução 4K a qualidade das fotos feita com ele é muito boa, com cores fiéis à realidade e um ótimo nível de detalhes também nessa faixa de preço você encontra o Xiaomi Mi 9, que é um smartphone top de linha com 3 câmeras traseiras a principal possui 48 megapixels, enquanto que a telephoto possui 12 megapixels e a ultra grande angular possui 16 megapixels as fotos feitas com esses 3 sensores são de boa qualidade, apesar de serem tão boas quanto as feitas pelo iPhone 8 ou Galaxy S10e de qualquer forma, o Mi 9 ganha por ser mais versátil, já que consegue fazer fotos com a câmera normal, com a telephoto que te aproxima do objeto fotografado e com a câmera ultra grande angular que pega mais do ambiente e te permite fazer fotos em grupo, de forma mais fácil, sem precisar se afastar muito acima de 3 mil reais você já começa a encontrar smartphones top de linha que tem as melhores câmeras em celulares que o dinheiro pode comprar Nessa faixa de preço, a melhor opção, na minha opinião, é investir em um dos novos iPhones seja o iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max esses dois celulares tem as mesmas 3 câmeras traseiras que funcionam muito bem e que são muito constantes todas elas oferecem fotos de ótima qualidade e cores bem realistas em relação ao nível de detalhes, a câmera principal vai sair melhor do que a ultra grande angular e a telephoto mas isso não quer dizer que essas duas são ruins, muito pelo contrário as fotos feitas com essas 3 câmeras são de extrema qualidade e muitas vezes são até mesmo confundidas com fotos feitas com câmeras profissionais então se você procura o smartphone com as melhores câmeras do mundo vá de iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max também quero falar rapidinho do iPhone 11 normal que é aquele que só tem 2 câmeras traseiras ele também é uma ótima opção, já que conta com 2 câmeras sendo uma normal e uma ultra grande angular e o legal é que essas duas câmeras são as mesmas encontradas no iPhone 11 Pro e no iPhone 11 Pro Max com exceção da câmera telephoto que não está presente no iPhone 11 então se você quer economizar e não se importa muito com o zoom ótico de 2x o iPhone 11 comum é uma ótima opção outra opção é escolher um dos vários Galaxy tops de linha que existem isso porque os Galaxy Note 10, Note 10 Plus, S10 e S10 Plus tem basicamente as mesmas câmeras com pequenas mudanças que não influenciam muito na qualidade das fotos tiradas vou começar falando dos Galaxy Note 10 e Note 10 Plus que são os mais recentes ambos possuem 3 câmeras traseiras uma normal, uma ultra grande angular e uma telephoto mas o Galaxy Note 10 Plus também tem um quarto sensor de profundidade que é aquele responsável pelo desfoque mais bonito ao usar o modo retrato mas a diferença é tão pequena que esse sensor de profundidade não é algo que deveria ser um fator decisivo para você escolher entre o Galaxy Note 10 e o Note 10 Plus sobre a qualidade das fotos, ele entrega exatamente o que você espera imagens de excelente qualidade, com altíssimo nível de detalhes ótimo contraste e balanço de branco que puxa mais para os tons quentes as cores são bem saturadas, que é algo comum entre os smartphones da Samsung o HDR também funciona muito bem e o modo profissional permite que você faça até mesmo fotos em RAW o que vai te dar uma maior liberdade na edição tudo isso também vale para os Galaxy S10 e S10 Plus todos esses 4 smartphones da Samsung possuem as mesmas 3 câmeras traseiras o que muda mesmo é o pós-processamento que a Samsung usa em cada linha mas esse é um detalhe tão sutil que vai ser muito difícil encontrar diferença nas fotos feitas com o Galaxy Note 10, Note 10 Plus, S10 ou S10 Plus o que vai pesar mesmo na sua decisão aqui é quanto você quer gastar e a importância que você dá para a S Pen, que é a caneta que vem com o Galaxy Note 10 se quiser economizar, mas ainda assim tirar fotos de excelente qualidade, vá de Galaxy S10 também está disponível no Brasil o Mi Note 10, que é fabricado pela Xiaomi e é o primeiro smartphone do mundo a contar com uma câmera de incríveis 108 megapixels a qualidade das imagens e feitas com esse sensor é realmente impressionante principalmente por conta do altíssimo nível de detalhes você pode dar zoom em coisas que estejam muito longe nas fotos feitas com esse smartphone e mesmo assim você vai conseguir ver nitidamente o que é enquanto que em outros aparelhos tudo pareceria um borrão além desse sensor de 108 megapixels o Xiaomi Mi Note 10 também tem uma câmera ultra grande angular de 20 megapixels uma telefoto de 2x de 12 megapixels outra telefoto de 5x de 5 megapixels e uma macro de 2 megapixels a qualidade das fotos feitas com esses 4 sensores não é tão boa quanto a do sensor de 108 mas mesmo assim supera outros smartphones top de linha do mercado apenas a câmera macro realmente não tem um bom nível de detalhes por ter apenas 2 megapixels mas essa provavelmente vai ser a câmera que você vai menos usar de qualquer forma, esse é um celular extremamente versátil que vai te permitir tirar fotos em qualquer situação e é isso pessoal, essas são as minhas dicas smartphones para comprar nesse começo de 2020 espero ter ajudado vocês a escolher o seu próximo celular vou deixar os links de todos os modelos que eu falei aqui na descrição então se você ficou interessado em algum é só dar uma olhada aqui embaixo lembrando que quando você comprar com esse link que está aqui embaixo você ajuda esse canal e não paga nada mais por isso então é isso, muitíssimo obrigado por assistir não se esqueça de se inscrever nesse canal e clicar no sininho lá em cima para ativar as notificações para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo e também não deixe de me seguir no Instagram está bem aqui em cima, arroba paulo delvalle por lá eu também posto várias dicas de fotografia e redes sociais tanto no meu feed como nos meus stories e deixo várias dicas salvas lá nos destaques é isso, a gente se vê no próximo vídeo muitíssimo obrigado por assistir um grande abraço, tchau tchau